Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Nós exercitarmos as pernas. Hoje nós vamos trabalhar dois grupos musculares, duas partes das pernas que são muito pouco usadas, mas que são muito importantes, tanto para nós mantermos um bom tamanho de passos, um bom desempenho no andar, como também para a gente conseguir manter o equilíbrio e a postura. Então, o exercício é para as pernas, é para fortalecermos as pernas, mas também, como todos os outros exercícios que nós temos feito, também vai acabar colaborando para outros objetivos, como, por exemplo, a postura, certo? Antes de nós começarmos, eu queria lembrar que hoje é quinta-feira, amanhã nós temos sorteio, nós temos o sorteio aqui da versão impressa do nosso programa de exercícios, do livro, né, que inclui aqui o programa de exercícios. Então, se você já fez seu catástrofe, não precisa se preocupar, você já está cadastrado para todos os sorteios. Se você ainda não fez o catástrofe, entre lá no nosso site da Rede Amparo ou nas redes sociais, lá tem o link, quero participar do sorteio, coloque lá, se inscreva no sorteio, para que você possa concorrer ainda amanhã, ainda está tempo. Se você se inscrever ainda hoje, você ainda vai poder concorrer para o nosso sorteio de amanhã. Toda sexta-feira nós estamos sorteando dois livrinhos, então um deles pode ser seu. Vá lá e se inscreva. Você que já está inscrito, boa sorte. Bom, para o exercício de hoje nós vamos precisar da nossa meia, aquela meia calça, né, aquela meia calça, quanto mais grossa ela for melhor, porque ela vai ser mais elástica e o nosso cabo de fassoura, né, eu mostrei para vocês, vocês lembram, a gente só destarrachou aqui, né, a fassoura aqui e ficando com o cabo, você pode inclusive, depois voltar isso aqui lá para a sua fassoura, certo? Muito bem, então, vamos chamar a Lili, a nossa modelo. Então, nós vamos fazer a versão, a versão básica do exercício, que essa é a versão que você vai começar o exercício, a gente vai fazer no banquinho. Por que no banquinho? Porque os exercícios feitos no banquinho, eles vão estimular mais o controle da sua postura e do seu equilíbrio, porque você vai ter que manter a postura e o equilíbrio durante o exercício. Então, o exercício é para a perna, mas a gente vai aproveitar também para estimular a sua postura e seu equilíbrio, tá certo? Caso você seja uma pessoa já com mais dificuldade, então você vai fazer a versão mais simples do exercício, que daí vai ser uma cadeira, porque algumas pessoas, o problema de equilíbrio afeta inclusive a posição sentada. Então, mesmo sentado, essa pessoa pode se desequilibrar. Então, para essas pessoas, a gente recomenda que ao invés do banquinho, a gente use a cadeira para ser mais seguro, certo? Então, a primeira, o primeiro. Então, deixa eu explicar para vocês quais músculos nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar os músculos aqui, tá lateral da perna, tá parte de fora da perna e tá parte de dentro da perna. Mas não os mesmos que nós já trabalhamos nas semanas anteriores, que eram aqueles exercícios de abrir e de fechar. Vocês se lembram que a gente fez alguns exercícios que fazia força para a perna fechar e fazia força para a perna abrir. Nós vamos agora fazer um movimento diferente. Nós não vamos fazer força para a perna abrir e para a perna fechar, mas nós vamos fazer força para a perna rodar para dentro e para a perna rodar para fora. Esses músculos a gente chama de músculos rotadores, os rotadores internos e externos. Embora a gente poucos exercícios trabalhem com eles, eles são muito importantes, como eu já disse para vocês, tanto para o andar, quanto para a postura para o equilíbrio e protegem também a nossa articulação do quadril. Então, por isso que a gente vai dar uma atenção especial para eles hoje, tá certo? Então, vejam, os exercícios não são para fazer força nem para abrir nem para fechar, mas são para fazer força para rodar e para rodar. Vejam que esses movimentos não são amplos, eles são movimentos curtinhos. Então, você não fique frustrado se você conseguir fazer só o movimento curtinho, porque isso é próprio desses músculos mesmo. Então, para o primeiro exercício, nós vamos amarrar a nossa meia aqui no pé do banquinho e depois aqui no pé da lei. Para não correr o problema da meia ficar indo para cima e para baixo, eu vou botar, ó, mais uma volta aqui no pernozinho, tá ali e tá ali eu vou amarrar. Assim a meia vai ficar bem firme e não vai ficar saindo do lugar durante o exercício, tá certo? Então, é um truquezinho para não ter que ficar arrumando a meia durante o exercício. Nós vamos fazer primeiro o movimento para rodar para dentro a pedra. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui. Então, a lei vai abrir um pouquinho essa perna para ter espaço para essa perna voltar. A lei vai segurar aqui na lateral do banquinho para ela ficar bem estável, tá certo? E agora ela vai, uma vez, ela vai esticar a perna, voltou, virou para dentro, voltou. Esticou, voltou, virou para dentro, voltou. Vocês viram que o movimento é curtinho. Vocês viram também que a Aline não está conseguindo fazer a extensão completa, não está conseguindo esticar o joelho até o final, porque eu deixei a meia bem justinha. Por quê? Porque senão, se a meia ficar trouxa, ela vai conseguir esticar até o final, mas vai ficar muito fácil para ela virar a perna para dentro. Então, não vai exercitar os músculos como poderia. Então, é melhor que a meia fique mais justinha, mesmo que você não consiga esticar o joelho. O importante é a força que você vai fazer para esticar o joelho, tá certo? Então, esse é o exercício número um. Bom, está fácil ali? Mais ou menos? Então, agora, nós vamos dar uma versão do exercício para aquelas pessoas que acharam o exercício fácil e que vai dar também para, junto com o movimento das pernas, a gente colocar também um movimento para a postura e para os braços. Então, agora sim, a gente vai pegar aqui o cabo da vassoura, colocar aqui em cima, certo? Vamos virar um pouquinho só de lado, Aline pode. A importância de manter a postura faz a postura errada. Aline já sabe que a postura errada é esta. Então, não é. Tem que contrair a barriga, é só o braço que sobe. Vamos voltar aqui para frente. Na mesma posição anterior, só que agora, vejam só. O exercício ficou mais difícil para o equilíbrio, porque você não está segurando. Ficou mais difícil para a postura, porque você está com os braços aqui em cima. E agora, nós ainda vamos associar o movimento com os membros, com os braços, junto com a perna. Então, primeiro estica ali. Isso. E voltou. E agora, vira para dentro e vai tentar encostar a ponta do pastão no pé. Voltou, esticou. Voltou, virou para dentro. Voltou, esticou. Voltou, virou para dentro. Voltou, esticou. Voltou, virou para dentro. Voltou, descanse. Entendeu? Entendeu? Então, agora a gente juntou os movimentos e o exercício, apesar de ser para as pernas, está trabalhando o corpo todo. O que falta? Colocar a cabeça, vamos colocar uma tarefa para vocês terem que desafiar não só o corpo, mas também desafiar a mente, desenvolver a capacidade de conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Então, nós vamos fazer o mesmo exercício como nós estávamos fazendo, só que a hora que a perna esticar, você vai falar um número e a hora que a perna virar, você vai falar uma letra, então você vai alternar números e letras. Vamos lá, então, Aline? Número para a perna, número para esticar e letra para virar. Vamos lá, Aline? Começou o exercício, vai lá. Um, A, dois, B, três, C, quatro, D. Muito bem, já entenderam? Então, agora, além de vocês fazerem, juntarem braços, pernas e tronco, vocês também vão colocar uma tarefa mental para que vocês possam estar exercitando tanto o corpo quanto a mente ao mesmo tempo. Muito bem, agora vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, nós vamos trocar o pé, que a meia está amarrada. Deixa eu desamarrar aqui, que eu amarei muito forte. Prontinho. Ótimo. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai fazer o movimento contrário. Esse movimento aqui era para rodar para dentro. Então, a perna ficava na frente do lugar que a meia fosse amarrada. Agora, vai ser o contrário. Nós vamos amarrar a perna no pé contrário do banco. Tá certo? Porque agora a gente vai girar a perna, em vez de girar para dentro, nós vamos girar para fora. Falta a outra perna no lugar. Agora, as pernas podem ficar juntas. Tá certo? Segure aqui para o lado do banquinho. Aline. E agora, mesma coisa. Esticou, voltou, virou para fora. Vamos lá, Aline. Esticou a perna. Voltou, virou para fora. Voltou, voltou, esticou, voltou. Virou para fora, voltou. Esticou, voltou. Virou para fora, voltou. Certo? Difícil esse movimento, Aline? Difícil. Como eu falei para vocês, são músculos que a gente usa muito pouco. Então, é muito importante. O exercício pode parecer simples, mas ele não é. Ele vai mexer com músculos que eu garanto que você tem usado pouco, há muito tempo e que são importantes para manter o seu quadril saudável. O seu quadril no lugar. Tá certo? Então, agora, está fácil o exercício assim. Nós vamos colocar os braços. Segura mais aqui na ponta do bastão. Então, agora, nós vamos tentar fazer o mesmo movimento. Opa, acho que é só. Nós vamos tentar fazer o mesmo movimento. Então, quando o pé for para fora, você vai tentar encostar a ponta do bastão nesse pé. Você só vai tentar porque você não vai conseguir. Mas você vai levar o bastão na direção, então, não do seu pé, mas do seu joelho. Tá certo? Então, vamos lá, Aline. Subiu. Tá certo? Vai virar, esticou, agora vira e se voltou. Esticou, voltou, virou, voltou. Esticou, voltou, inclinou, voltou. Esticou, voltou, inclinou, voltou. Falta um pouquinho. Esse movimento, como eu falei para vocês, o exercício é para as pernas. A gente está colocando os braços, a gente está colocando o corpo. Mas sabe o que esse movimento vai te lembrar? O movimento de calçar sapato. Faz de conta que você está colocando aqui o sapato ali. Você está amarrando uma santada ou colocando o sapato. Lembrou? Que é esse movimento que você usa. Tá certo? Então, é um movimento que também vai te ajudar a se vestir. Terça-feira, a gente já deu vários movimentos para ajudar a vestir a parte de cima do corpo. E esse aqui, por exemplo, é um que vai te ajudar, por exemplo, a calçar uma meia, a colocar um sapato. Então, novamente, Aline. Lá em cima. E vamos. Esticou, voltou, virou, voltou. Esticou, voltou, virou, voltou. Esticou, voltou, virou, voltou. Descansou. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente já fez da outra vez. Que é tentar colocar uma tarefa mental. O que nós vamos colocar agora como tarefa mental? Quando a perna esticar, você vai pensar, você vai pensar, ou você vai falar, né? Como a gente já falou, falar pode atrapalhar a respiração. Então, você pode só pensar, tá certo? No nome de um animal. E quando você for girar a perna, você vai falar o nome de uma fruta. Tá certo, Aline? Animal pra frente e fruta pro lado. Pode ser? Vamos lá, então. Segura lá em cima e vai. Macaco, banana, peixe, abacaxi, cachorro, mamão, gato, melancelinha. Descansou. Vocês viram, né? Que até a Aline que fez enquanto tá um grampo, tá certo? Então, é um exercício. Ele parece bobinho, ele parece simples. Mas ele vai exigir que vocês gerenciem a sua atenção nas suas tarefas. Como também a memória, tá certo? Então, essas são as duas versões do exercício. Para quem tem mais facilidade, quem não tem problema de equilíbrio e consegue manter o equilíbrio e a postura no panquinho sem precisar segurar. Tá certo? Então, agora a gente vai para a versão do exercício para aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Tá certo? Então, pode tirar. Vamos amarrar aqui o pé. Não vamos mais precisar. Pode levantar, Aline. Nenta meia. Nenhum banquinho. Nós vamos, então, colocar a cadeira. Como eu expliquei para vocês, essas pessoas podem sentar, Aline. Como eu expliquei para vocês, para as pessoas que têm mais problemas de equilíbrio, o banquinho pode ser um perigo. A pessoa pode perder o equilíbrio para trás ou para outros lados. Então, o melhor é a cadeira, que é mais seguro. Vamos colocar a nossa almofadinha aqui, ou um livro, para que a pessoa consiga ficar bem acoiada. Tá certo? A vai segurar aqui do lado do banco. E quem for ajudar, eu vou ficar de costas para vocês e depois a gente fica de lado para vocês. Eu vou me ajoelhar aqui do lado. Tá certo? E agora, Aline vai fazer força. Vamos lá, Aline. Abrindo as suas pernas, rodando as suas pernas para fora ao mesmo tempo. Eu vou ajo e voltando. Para fora e voltando. Para fora e voltando. Para fora e voltando. Muito bem. Recorda, vamos mudar de posição ali, ficar de lado, para que as pessoas possam ver bem. Aqui, a almofadinha. Eu vou usar a mesma almofadinha aqui para eu colocar os meus joelhos. Aline segurando aqui na cadeira para ela conseguir ter apoio, para fazer mais força. E aqui a mesma coisa que a gente falou sempre, né? Eu vou tende a virar as suas pernas ao mesmo tempo. Aline, aqui, olha. Dá para fazer o exercício as suas ao mesmo tempo, porque o exercício a gente facilitou bastante. E o meu papel aqui. Se a pessoa tem força, eu posso até resistir um pouquinho. Força contra a minha mão, Aline. Isso, e voltou. Se a pessoa não tem força e não consegue fazer o movimento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar ela iniciar e vou segurar firme aqui. Vou deixar ela começar e vou ajudar ela a fazer o movimento. Volte, Aline. Vou deixar ela começar e volta o movimento. Começa, Aline. A Aline começa e eu ajudo a terminar. Volte, Aline. A Aline começa e eu continuo terminando. Sempre a mesma dica. Não é para fazer o movimento pela pessoa. É só para ajudar a pessoa a fazer o movimento. Então, nessa mesma posição, Aline, vamos colocar essa perna para fora. Tá certo? E agora nós vamos fazer o movimento contrário. A gente fez força para abrir as suas pernas para fora e agora a gente vai fazer para rodar a perna para dentro. Aqui vai ter que fazer uma de cada vez. Deixa essa aqui mais afastada. E a mesma coisa, Aline. Vamos lá, virando o pé lá para dentro. Isso, e voltou. De novo. Se a Aline consegue fazer, eu posso fazer uma resistência. Se a Aline não consegue fazer, eu vou colocar uma mão no joelho e vou com essa mão ajudar. Força, Aline. E voltou. Eu deixo ela começar e depois, força, Aline. E eu vou ajudando a Aline terminar o movimento. Mais uma vez, Aline. E eu ajudo a fazer o movimento. Sempre ajudando, sem forçar. Esses movimentos podem ser muito curtinhos agora no começo. Porque além dos músculos estarem fracos, pode ser também que eles estejam encurtados. Então, fica mais difícil. Então, vamos só demonstrar uma última vez. Pode ser que a pessoa consiga fazer só isso. Está aqui para frente e não consegue mais. Então, ok. Vai fazer só esse pouquinho. De novo, Aline. E voltou. De novo, Aline. Então, faça o quanto for possível. Sem dor, sem desconforto. Essa é a nossa regra sempre. Tá certo? Então, para as pessoas com mais dificuldade, cadeira para o exercício ficar seguro. Certo? Corrige a distância dos pés. O de virar as pernas para fora. Podem ser feitos os dois juntos. Virar a perna para dentro. Depois que fez uma, trocou de perna. Essa vai para fora. Essa fica. Novamente, uma mão no joelho. Outra aqui no tornozelo. E vamos lá, Aline. Foi e voltou. De novo, Aline. Foi e voltou. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a gente vai finalizar a nossa quarta semana de exercícios com exercícios para o andar. Tá certo? Então, eu espero ver a todos amanhã novamente às 16 horas. Até amanhã. Até amanhã.